Meu bem, já não precisa falar comigo, nem goza assim Brigas pra depois ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho Diz que a emoção dói em seu coração Já não acredito se você chora dizendo me amar Sei que na verdade carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha, amanhã só eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer uma imita Presa no meu coração Quero ver você